Apresenta, Xecapi no rádio. Xecapi no rádio, doutor Belizio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, como tá de um sorriso, de um orelha a outra, mengão campeão aí, né, da Copa Libertadores, tricampeão, né, tricampeão, a gente só conversa agora com o Palmeirense assim, de... Igual para igual. E aí, doutor Belizio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, bom dia, Geraldo, por que não? É, por que não, né? É, saudações a toda a nação rubro-negra, é um prazer imenso, Marcos, tá aqui mais uma terça-feira, falando de saúde na terceira idade. E antes de trazer aqui o nosso tema aqui, tem uma notícia aqui de última hora, né, que acaba de chegar aqui, ao vivo aqui no nosso WhatsApp, de que Palmeiras não tem mundial, permanece sem mundial. Vixe, eu posso dar aquela assoviadazinha? Nosso tema de hoje, inchaço e outros sintomas nas pernas dos idosos. E aí, doutor Belizio? Bem, Marcos, pernas inchadas é uma queixa comum dos idosos, na maioria das vezes, eles não trazem essa queixa como a principal queixa, né? Eles vêm por uma dor, por um esquecimento, porque caiu, que tá tomando muito remédio, vem porque o pai tá triste, alguma coisa assim. Mas, no exame físico, eles, ah, doutor, meus pés estão inchando também. Outras vezes, não. Eles vêm com as pernas inchadas e querem saber por que aquilo tá acontecendo. Muitos acham que é da idade, outros já trazem como consequência, ah, é porque meu pai não quer andar, ele passa muito tempo deitado, passa muito tempo sentado. E a gente precisa identificar o que é que tá acontecendo. As pernas inchadas, elas são, eu sempre digo, pode ser tudo e pode não ser nada. Elas podem denotar doenças ali, naquele sítio, naquela localização, ser um problema das pernas mesmo, mas pode ser uma repercussão de uma doença longe dali. Por exemplo, no coração, no rim, que a gente vai falar mais pra frente. Então, o sangue retido, ele tende a extravasar, né? O sangue fica represado nas pernas, ele tende, com o tempo, ele extravasar e inchar as pernas. O principal mecanismo que isso possa acontecer, o pessoal chama muito, ah, tá com retenção de líquidos. Na verdade, ele tá com a retenção de líquidos ali nas pernas. O principal mecanismo que pode acontecer é realmente o pouco uso dos músculos das pernas. Por quê? Porque, em virtude da gravidade, o sangue, ele, pra retornar pro coração, ele precisa de alguma coisa que impulsione. O coração, ele bombeia o sangue pra periferia através do músculo cardíaco. O retorno do sangue, ele depende de um sistema de drenagem, que é feito pelas veias e pela linfa. E esse sistema precisa também ser bombeado. E quem bombeia são os músculos das pernas. Então, a bomba musculoesquelética, assim que chama, ela depende, ela é a principal força pra que esse sangue não fique parado. nas pernas e ele possa voltar. Então, paciente que não se movimenta, ou tem pouco músculo, ou se movimenta muito pouco, ele natural fica com as pernas penduradas, como o pessoal diz, ou ele tem um fator que dificulta esse sangue retornar ao coração. Então, uma das principais causas é a pouca mobilidade, o pouco uso dessa bomba musculoesquelética. O segundo fator, Marcos, muito comum nos idosos, são medicamentos. A gente sempre tá colocando medicamentos aqui como causador de alguma coisa, porque a gente tem aquela máxima de que qualquer sintoma novo num paciente que tomou um medicamento recente, a gente tende a colocar ele como principal causador. Então, existem alguns medicamentos que podem causar as pernas inchadas, né? Alguns medicamentos pra pressão, alguns medicamentos pra outras doenças, eles podem causar inchaço nas pernas. Então, teria que se verificar também se não é medicamento. E aquelas causas, sim, como eu falei, tem doenças locais. Eu falei da pouca movimentação, da bomba, do músculo da perna, que não pressiona as veias, os vasos linfáticos pra esse sangue retornar. Mas, se o sistema que drena também tá com defeito, se ele tem insuficiência nas veias, se ele tem doença nas veias, a famosa insuficiência venosa crônica, as varizes, esse sangue também tem dificuldade de retornar. Ele fica ali represado. Se ele tem insuficiência linfática também, os vasos linfáticos, eles tendem a ter dificuldade. Por mais que ele tenha movimentação, ele tem uma tendência a represar e a inchar as pernas. Então, doenças locais, medicamentos, pouca mobilidade, causam inchaço. Mas, algumas doenças, inclusive doenças em órgãos nobres, por isso que eu falei que inchar as pernas pode ser tudo e pode não ser nada, podem também acumular líquido no corpo todo, inclusive nas pernas. Por exemplo, uma insuficiência renal. Você tem uma doença que tem uma capacidade de filtrar o sangue menor do que o normal. Então, a insuficiência renal, ela tem doenças nos rins, assim, vamos dizer, ela pode causar uma desregulação nesse balanço hídrico. Quem regula a quantidade de líquido que a gente tem no corpo, um dos mecanismos que regulam, um dos órgãos que regulam é o rin. A gente tem excesso de líquido, a gente tem urina, aquele excesso, e assim por diante. Quando ele perde a sua capacidade de funcionar, ele entra em insuficiência, ele pode fazer com que ele não consiga excretar aquela quantidade que é necessária e esse líquido fica represado na forma de inchaço, inclusive nas pernas. Doenças no fígado, também a famosa cirrose, uma causa de cirrose, o famoso pé inchado, como as pessoas dizem, porque a principal causa de cirrose é a etiologia alcoólica. Aí o pessoal diz, aquele pé inchado tem aquele... Porque a cirrose, ela causa os pés inchados em virtude de alterar o metabolismo das proteínas, proteínas, que é quem mantém o líquido dentro do vaso. E por fim, o coração. Doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, elas fazem com que o sangue represa e tenha dificuldade de retornar e cause inchaço. Então, várias são as causas de inchaço nas pernas e esse inchaço, ele traz sintomas. A depender da causa, os sintomas são diferentes uns dos outros. Por exemplo, o inchaço de uma insuficiência cardíaca é diferente do inchaço de uma insuficiência vascular. Um problema nas veias das pernas, ele dá sintomas de peso, formigamento, de câimbra, de sensação de que aquela perna está muito mais pesada do que ela realmente estaria, de queimação. Já o inchaço da insuficiência cardíaca, relativo ao coração, é um inchaço um pouco diferente. Ele não dá esses sintomas logo de início. O paciente tem apenas a sensação de peso, porque a perna está pesada. O que fazer para desinchar essa perna, por exemplo? Pronto. Os mecanismos, os mecanismos não. A abordagem das pernas nos passantes idosos, como toda abordagem idosa, ela deve buscar geralmente mais de uma causa. A maioria dos idosos, eles têm limitação na deambulação, a gente já encontra para caminhar. O envelhecimento cursa também com o envelhecimento do sistema de drenagem, ele tende a ser mais suscetível à drenagem. O idoso tem mais incidência de doença no coração, de doença no rim. O idoso tem uma maior incidência de uso de medicamentos. Então, a gente tem que abordar de maneira a buscar os fatores, não só o fator. Então, a principal forma de você tratar é você encontrar as causas. Encontrou as causas, fez o exame físico, detalhou, viu os sintomas, você trata as causas. Mas existem algumas medidas, Marcos, que servem para todos os inchaços, né? Medidas que a gente pode orientar aqui no rádio. Como, por exemplo, você facilitar a força da gravidade. Como? Você, duas, três vezes ao dia, você deita e levanta as pernas. Coloca um travesseiro debaixo das pernas, ali por 20 minutos, esse sangue tende a retornar. As pessoas que têm inchaço, que ficam muito tempo paradas, a gente orienta elas ficarem mexendo as pernas, para que o sangue, os músculos das pernas possam retornar esse sangue. Diminuir a quantidade de sal é uma medida que pode reduzir o inchaço, massagens na forma de drenagem. Faz uma massagem de baixo para cima, que a gente diz, nesse sentido. A gente não recomenda, por exemplo, tomarem diurético, né? O paciente, ah, estou inchado, vou tomar um diurético. Não é assim, diurético no paciente idoso, se a doença, por exemplo, for renal, ele pode estar prejudicando. Diuréticos, eles baixam a pressão, o idoso pode ser, está sujeito a uma queda de pressão, fratura um fêmur, desmaiar e fratura um fêmur. Diga-se de passagem, a insuficiência venosa, ou seja, as veias dilatadas nas pernas, causando retenção, elas têm uma associação interessante com queda de pressão. Você imagina, o sangue fica retido ali, o paciente quando levanta, ele necessita que esse sangue retorne de maneira mais rápida, os baroreceptores não percebem, e isso faz com que a pressão não acompanhe a mudança de nível, e ele tenha queda de pressão. É muito comum, insuficiência venosa, ou seja, varíze, doença na circulação das pernas, e queda de pressão. Então, medidas gerais são essas, no sal, fazer elevação das pernas, fazer massagem. Em alguns casos, a gente utiliza meias de compressão, para que tanto melhore a circulação, como evite essas quedas de pressão, e buscar o serviço médico, buscar a avaliação, como eu falei. Perna inchada não é da velhice, ah, ele está assim porque ele não anda. Não, aquele inchaço ele pode estar dizendo a você que esse paciente está tendo uma doença cardíaca, renal, ou mesmo no fígado, pode dizer que ele está desnutrido, possa ser que ele tenha uma trombose ali, ele tenha uma causa mais aguda de inchaço nas pernas, então, você pode já começar algumas medidas nesse sentido, mas buscar a avaliação para a gente encontrar as causas, e a partir daí, tratando a causa base, você compensa o coração, você faz o tratamento das doenças circulatórias, o paciente volta a melhorar. O impacto disso, Marcos, é que o paciente, quando tem as pernas inchadas, ele tem um conjunto de consequências que andam ali ao redor. A perna fica pesada, ele já tem pouca mobilidade, ele não vai mais se movimentar. Ele tende a andar menos e aquela cascata, anda menos, fica mais parado, não gasta energia, não quer comer, fica fraco, perde músculo e assim vai. Então, além disso, dependendo do tipo de inchaço, se for circulatório, por exemplo, pode precipitar doenças graves, como por exemplo, uma erisipela, o paciente tem uma infecção na pele por causa de estase venosa, e essa infecção pode muitas vezes cursar com tratamentos longos, de feridas, internamentos e assim por diante. Então, tem impacto. Não é só a perna pesada, são complicações na funcionalidade do paciente, na capacidade dele se locomover. O ouvinte pergunta aqui, quais... Aliás, doutor Belize, tenho 50 anos, estou fazendo um tratamento com prega balina para essa doença acima. Se você puder só mostrar rapidinho a foto, minhas pernas doem bastante, mas já estou me sentindo melhor. Tenho que tomar essa medicação para sempre? Olha, dependendo de neuropatia diabética. A diabetes, ela cursa com a destruição dos nervos, principalmente aqueles que atuam na sensibilidade, na percepção de dor. Então, o paciente tem sintomas dessa doença causada na neuropatia, por causa do diabetes. Os sintomas são queimação, dormência, falta de força nas pernas, formigamento, e isso é bem impactante. Isso causa muito transtorno, muita má qualidade de vida, causa a famosa dor neuropática, que é essa dor pela neuropatia diabética. Uma das linhas de tratamento realmente é a prega balina. A gente, não só medicamento, eu sempre digo, o principal para tratar neuropatia diabética é você tratar bem a diabetes. Então, se você baixa o nível de glicemia, isso tende a diminuir naturalmente. Mas é uma das linhas de tratamento. Só que eu pensei que quando você falou em prega balina, eu pensei que eu tenho falado de alguns medicamentos que causam inchação. Eu falei só dos anti-hipertensivos, alguns anti-hipertensivos, principalmente aqueles bloqueadores de canal de cálcio. Mas tem outros medicamentos que podem causar inchaço nas pernas. A prega balina, aqui e acolá, ela pode causar o inchaço. Ela está certíssima para a doença, está bem medicada, mas se alguém que toma prega balina vier a inchar os pés, isso pode ser da prega balina. Mas a gente também tem que dizer que esse inchaço é benigno. Ele desaparece com o tempo. Muitas vezes com essas medidas de elevação das pernas, massagem, a gente consegue monitorar e muitas vezes o paciente é tão pequeno que ele não se incomoda. Não é um inchaço que está dizendo que você tem doença no coração. A pessoa deve ficar tranquila. Então, prega balina é bem indicado na neuropatia diabética, mas ela pode dar um inchaçozinho. Então, eu pensei que você ia perguntar do inchaço da prega balina. No caso, ela não tem diabetes, sim anemia macrocítica. É, também dá, né? A neuropatia periférica, ela é uma doença na inervação das pernas, né? Então, a principal causa de neuropatia periférica, principalmente a polineuropatia, que é em várias... É a diabetes, assim. Ela é a principal causa esmagadora. Ela é muito maior a prevalência de neuropatia periférica por diabetes do que por qualquer outra causa. Então, o tratamento é o mesmo. A prega balina, nesses dois casos, dessa anemia e da diabetes, é o mesmo. A gente confirma diagnóstico quando a gente tem alguma dúvida num exame chamado de eletroneuromiografia, e aí ele diz o tipo de degeneração da fibra, né? Do neurônio, se aquele neurônio, ele está XY, se é mielina, que está degenerada, se não é. E aí a gente consegue identificar se é da neuropatia diabética ou se é de algum outro tipo de neuropatia. O ouvinte Francisco da Chagas diz que tem inchaço nas pernas e quer saber como tratar. Teria que... Inchaço a gente tem que ver. É dos dois lados, é só de um lado. Se é um inchaço e ela passa muito tempo sem mobilidade, tem varizes, examinar se tem varizes, se toma algum medicamento que causa inchaço, é doente do coração, está cansando, não está. Então, teria que se buscar as causas e tratar as causas. Como medida geral, elevar as pernas 20 minutos, 3 vezes ao dia. Isso, se o paciente tiver um inchaço por doença cardíaca, essa elevação das pernas, ela pode piorar o cansaço. Então, já é uma forma da gente identificar. Quando levantou, piorou. Quando deita, piora. Fazer atividade física, ficar pouco tempo parado, se movimentar mais. Se tiver parado, mexer as pernas, massagem, drenagem e evitar sal. Isso até você procurar o serviço de saúde. Mas procurar... Ela disse a idade? Não. Procurar... Se for idoso, procurar a geriatria, procurar alguma especialidade. A pessoa tem... É um sintoma, Marcos, que as pessoas têm muita dificuldade de saber qual especialidade a procurar. Por quê? Porque pode ser rim, pode ser coração, pode ser uma doença nas veias, pode ser um problema no medicamento. Então, assim, você tem que procurar um generalista no posto de saúde, ou se for idoso, já ir no geriátria para começar a investigar. E aí sim, depois, se precisar ir para um segundo especialista. Mas medidas como essas não medicamentosas já fazem muita diferença. Se você puder começar, já vai começar a melhorar seu lixaço. Tem perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Beliz, porque já faz, eu acho que uns seis ou mais, seis meses ou mais, que eu venho com a dor na minha perna. que está me incomodando muito até para andar. Eu queria saber se ele dizia alguma coisa. Irto Beliz? É dor na perna, né? O seguinte, é pouca informação, dor na perna. Precisa saber se ela teve uma pancada, quebrou a perna, está doendo? Não. É no joelho, é no tornozelho, é na perna toda? É uma dor que está relacionada com posição, quando anda, piora. Então, assim, o detalhamento da queixa é importante. Se for articular, joelho, tornozelo, ou na região do quadril, que a gente chama de coxo femoral, a gente pensa em osteoartrose. Se for uma dor na perna toda, a gente pensa em doenças do sistema venoso, arterial, linfato, doenças circulatórias. Pode até pensar em doenças neuropáticas, como a neuropatia diabética. Dentre as doenças do sistema circulatório, a gente tem as que mais causam dor na perna inteira, são as doenças arteriais com claudicação. É aquela doença arterial obstrutiva periférica, que a pessoa, quando anda, tem uma dor e tem que parar. Geralmente, é na panturrilha, na famosa batata da perna. Pacientes que ou fizeram muito tempo uso do cigarro, ou ainda fumam. Os diabéticos, as pessoas que têm vários fatores de risco, elas têm essa doença arterial obstrutiva periférica. Mas dor teria que ver desde localização, a trauma, a tempo de dor, a intensidade de dor. É uma coisa que a gente tem que avaliar vários aspectos. É muito complexo a gente dizer. Mas, assim, a principal causa de dor nas pernas dos idosos são as causas osteoarticulares. São as doenças que desgastam as juntas. Aquela desgaste na articulação, que vai causando dor ao longo do tempo. A famosa osteoartrose, osteoartrite, é a principal causa de longe. Doença nas articulações. Eu sofri uma pancada muito forte nas costas. sinto uma dormência no braço esquerdo comichando. É normal isso? Uma pancada nas costas com a dormência. Só se for para ter uma relação, se a dormência apareceu depois da pancada, a gente tem que pensar em uma compressão de uma raiz nervosa. Ou seja, a pancada foi na coluna, no osso da coluna, e esse osso da coluna foi traumatizado, e a pessoa tem uma dor, uma dormência no braço, em virtude disso. Se não, são duas coisas separadas. A pancada foi uma coisa, e ela deve ter alguma doença no eixo da coluna, geralmente cervical, ou seja, no pescoço. Essa dormência que dá em braço, são geralmente patologias na coluna do pescoço. Outras patologias podem dar dormência no braço, como a própria diabetes. Eu falei da neuropatia diabética, ela dá no corpo todo, não é só nas pernas. Então, a neuropatia diabética geralmente dá dormência, mas nas extremidades é bilateral, dificilmente só no lado do braço. Então, eu vejo pouca relação dessa pancada com essa dormência, a não ser que tenha tido um trauma, ao ponto de fazer uma compressão na estrutura de uma vértebra que comprime uma raiz nervosa e ela tem uma dormência. Isso é uma queixa provavelmente que não tem a ver com a dormência. Muito bem, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, Marcos, se Deus quiser. Nossa Senhora de Santana abençoar. E que venha o Real Madrid, né? É, vamos comemorar o título. Vamos comemorar, tem dois meses ainda, senão eles vão mudar o foco. A Copa do Mundo agora é o nosso foco, né? 7 horas e 52 minutos, a gente volta já já, após o nosso intervalo comercial. E aí A CIDADE NO BRASIL